Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu jeito É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito e pronto Sempre pronto e pronto, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a honra de ele parar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito e pronto Sempre pronto e pronto, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a honra de ele parar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai 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 Falar do meu amor pra ela vai